A Polícia Federal confirma a prisão de Chaer Calaum, suspeito de terrorismo que postava mensagens de apoio ao Estado Islâmico na internet. A prisão foi na quarta-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Para a Polícia Federal, Chaer era pago pelo grupo para recrutar pessoas no Brasil. O brasileiro de 34 anos tem histórico de prisão por porte legal de armas.